Vocês têm pedido tanto esse comparativo que eu venho então hoje trazer para você a diferença entre o Galaxy M13 e o Redmi 10. Então, bora para o vídeo. O Redmi 10 é um celular da Xiaomi que já está presente no mercado há algum tempo e muitas pessoas têm dúvidas se ele, comparado ao Galaxy M13, acaba sendo melhor ou pior. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês as diferenças, mas depois dá uma olhada nos links na descrição para você conseguir adquirir o seu e ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos. E eu quero começar falando sobre o design dos modelos porque temos bastante diferença. O Redmi 10 tem uma traseira totalmente lisa, uma estrutura de plástico, mas com um design interessante, onde as suas câmeras são acopladas em uma mesma lente, dando destaque para a sua câmera principal de 50 megapixels, que eu irei falar mais a respeito ao longo do vídeo. Já aqui no Galaxy M13 nós temos também, de um certo modo, uma traseira que seja lisa, mas ela não é. Ela é sólida e tem algumas texturas que, ao passar a mão, é possível tanto ouvir um barulhinho como também sentir um pouco dessa textura. E isso facilita na questão de marcas de dedo, por exemplo. Aqui no Galaxy M13 é mais difícil de ser perceptível essas marcas de dedo, enquanto no Redmi 10 também é pouco perceptível, mas no comparativo acaba sendo mais. Já na parte da frente, a sua tela, temos também uma diferença de tamanhos. O Redmi 10 conta com uma tela de 6.5 polegadas, enquanto aqui o Galaxy M13 conta com uma tela de 6.6 polegadas. É uma diferença pequena, mas ela existe e acaba sendo o ponto principal realmente em diferença dos dois, porque a resolução da tela do Galaxy M13 e do Redmi 10 é uma tela Full HD trabalhando na velocidade de 90 Hz. Sim, é isso mesmo. 90 Hz também trabalha aqui o Galaxy M13. Eu digo isso porque tem muitos que têm essa dúvida, já chegou a surgir comentários dizendo que não era bem assim, mas está aparecendo para você a imagem com a conversa que eu tive com a Samsung, e ela me confirmou que realmente é uma tela de 90 Hz. A impressão digital dos dois também são iguais. É a impressão digital no botão Power, o botão que fica na lateral para ligar e desligar o aparelho. Se quiser até aprender como ativar ou desativar essa funcionalidade, dá uma olhadinha nos links na descrição, onde eu vou mostrar para você a playlist de dicas, truques e infusões que eu já fiz tanto no Galaxy M13 como também no Redmi 10. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado. Assim você sabe sempre quando eu trago um vídeo novo e também dá o seu like para ouvir a sua participação. Isso também ajuda muito a outras pessoas conhecerem e tirarem suas dúvidas sobre as diferenças tanto do Galaxy M13 como do Redmi 10. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Mas para você que não gosta de um celular que fique travando, gosta de ter aquele celular para fazer aquela jogatina, temos diferença aqui entre eles em relação ao desempenho, porque o processador dos dois é diferente. Aqui no Galaxy M13 nós temos o Exynos 850 presente, enquanto o Redmi 10 vem com o Helio G88. E essa diferença de processador é um ponto para você ficar bem atento, porque o Redmi 10 vai ter um desempenho superior do que no Galaxy M13. Então se você está procurando celular entre os dois para jogos, o Redmi 10 é uma opção mais interessante. Sem contar também com a memória RAM presente neles, porque aqui no Galaxy M13 nós temos um total de memória RAM de 4 GB, enquanto lá no Redmi 10 nós temos as versões com 4 GB de RAM e também as de 6 GB de RAM. Só que embora essa seja uma forma nativa, o Galaxy M13 tem uma funcionalidade chamada RAM Plus, que adiciona mais 4 GB de RAM, ficando com um total de 8 GB, e o Redmi 10 também tem essa funcionalidade. Se você quiser aprender como ativar elas, também dá uma olhada nos vídeos de dicas, funções e truques, que lá eu já ensinei como você consegue ativar e desativar estas funcionalidades. O armazenamento presente entre eles também muda, porque aqui no Galaxy M13 só é vendido na possibilidade de comprar com 128 GB de armazenamento. Enquanto o Redmi 10 tem a possibilidade de 64 GB e também 128 GB, e isso é para você ficar muito de olho, porque você pode acabar procurando e vendo um preço mais em conta achando que está comprando o melhor celular e está comprando, na verdade, a versão com 64 GB de armazenamento. É por isso que eu sempre te indico dar uma olhada nos links na descrição, porque lá vai estar especificando para você os dois modelos, as versões com o tamanho de armazenamento também, para assim você acabar não comprando de forma errada e depois ter aquela dor de cabeça ou para trocar ou ficar arrependido porque comprou o celular errado. E só para você ter uma ideia em relação ao desempenho dos dois, nos testes de benchmark que eu fiz na AnTuTu, a pontuação foi muito diferente do Galaxy M13 para o Redmi 10. Aqui no Galaxy M13 a pontuação foi de 133,652 pontos, enquanto no Redmi 10 a pontuação foi de 255.939 pontos. Então tem muita diferença no desempenho entre os dois. É claro que não é só desempenho, tem outras características que são levadas em consideração, mas eu gosto de focar muito nisso porque não é somente em jogo, mas também na usabilidade do dia a dia para que o celular não fique travando. O sistema operacional entre os dois também são diferentes. Aqui no Galaxy M13, como é o modelo mais novo, já vem com o Android 12 presente, enquanto o Redmi 10 vem com o Android 11, mas que trabalha na MIUI 12.5, só que já teve atualização para a MIUI 13. Então embora o Android seja o anterior, o sistema que trabalha está sendo mais atualizado no momento. Agora o conjunto de câmeras entre eles também são diferentes. Já cheguei a mencionar um pouco que lá no Redmi 10 nós temos a ênfase, o destaque para a câmera principal de 50 megapixels, que também vem com uma câmera grande-angular de 8 megapixels. Temos uma macro presente também em o seu sensor de desfoque, para tirar aquela foto com desfoque no fundo, e a pessoa no meio é realmente bem focada, o objeto, enfim. Já aqui no Galaxy M13, ao invés de quatro lentes na câmera traseira, nós temos apenas três, sendo a sua principal também de 50 megapixels, uma câmera grande-angular para tirar foto, mais extensa, de 5 megapixels, e o seu sensor de profundidade, aquele para tirar essa foto de desfoque, de apenas 2 megapixels. Nos aspectos gerais, as imagens do Galaxy M13 se sobressaem com relação ao Redmi 10. A câmera frontal com relação ao megapixel é bem parecida, porque aqui no Galaxy M13 é 8 megapixels, e lá no Redmi 10 também acaba sendo 8 megapixels. Só que eu sempre informo para você, né? Megapixel não é tudo, você está vendo aí uma imagem, tira suas próprias conclusões, para qual dos dois você achou a qualidade de imagem melhor. Os dois gravam em até Full HD a 30 fps, e não tem estabilização de vídeo. A tecnologia presente entre eles também não é diferente, ambos são 4G para os dados móveis. Isso é um ponto para você levar em consideração, porque se você está querendo o celular 5G, é bom você se atentar em outros modelos que eu trago aqui no canal, do que necessariamente no Galaxy M13 e no Redmi 10. O tamanho da bateria dos dois também é igual. É um tamanho de 5.000 mAh, que dá para você utilizar até dois dias, no uso baixo para moderado. Só que no Redmi 10 nós temos a possibilidade de carregamento de 18 watts, o que acaba sendo um carregamento um pouco mais rápido comparado ao Galaxy M13, que tem sim um carregamento rápido, mais de 15 watts de potência. Os dois têm dois espaços exclusivos para chips de operadora, e um exclusivo para o cartão de memória microSD, não precisando sacrificar um chip para colocar uma memória a mais. E o som deles tem uma diferença. Aqui no Galaxy M13 nós temos o Dolby Atmos presente, que acontece apenas quando nós estamos utilizando algum dispositivo como um fone de ouvido para ativar esta funcionalidade. Só que, embora o Redmi 10 não tenha necessariamente essa funcionalidade, ele tem um som estéreo. O que significa? Aqui no Galaxy M13 o som é só na saída aqui de baixo, enquanto no Redmi 10 temos na parte de cima e na parte de baixo a possibilidade de sair o som. Então, com relação a um som mais alto, o Redmi 10 acaba fornecendo para você essa experiência tanto de som mais alto e não é uma qualidade mais interessante do que aqui no Galaxy M13. E se você também é daquelas pessoas que acabam deixando algumas vezes o celular cair no chão, temos uma diferença entre os dois aqui também. Porque o Galaxy M13, ele vem com o Gorilla Glass 5 e o Redmi 10, ele vem com o Gorilla Glass 3, que ambos são uma película de vidro colocada para proteger o aparelho, seja de arranhões ou também quando ocorrer quedas acidentais que ele não seja danificado. Então, aqui o Galaxy M13, ele acaba tendo uma proteção superior comparado ao Redmi 10. Mas eu ainda assim te indico, coloque uma capa protetora, coloque uma película para assim você não ter dor de cabeça caso o celular caia. E outra diferença também entre eles é o preço, né? Não é muito grande, mas ela existe. Se você se atentar ao preço do Redmi 10 na versão de 64 GB de armazenamento, você encontra na casa de 950 a 1050 reais. Já a versão do Redmi 10 com 128 GB de armazenamento, a gente já começa a encontrar ele no mínimo por 1.100 reais. Pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, está nessa casa o preço. Só que o Galaxy M13 nem sempre é assim. Dá para encontrar na casa dos 1.100 reais? Sim, já saiu várias ofertas nesse preço. Só que algumas vezes ele fica também um pouquinho mais caro. Na casa dos 1.200 reais. Então, tem sim uma diferença, você tem que ficar bem de olho. Se você não tem necessariamente um gosto maior por um ou para o outro, mas está procurando aquele que esteja mais barato, dá uma olhada realmente nos links na descrição que normalmente o Redmi 10 vai ter um preço mais em conta do que o Galaxy M13 e acabou vencendo em muitos pontos comparado ao modelo, né? Por que o Galaxy M13? Sim, ele tem uma tela maior, a qualidade da imagem nos dois acaba sendo a mesma coisa, a câmera dele vai se sair melhor, sim, mas o Redmi 10 vai ganhar em desempenho, um celular que não fique travando tanto e que consiga talvez um preço mais em conta, o Redmi 10 acaba sendo uma opção mais interessante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa aí o seu like. Eu quero ver realmente o que você gostou do vídeo. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, o CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.